Cambada, semana passada eu fiz uma enquete e não fui perguntando qual foi o boletão, o protagonista do canal que voltou, está de volta oficialmente, são dois cabra safado que gosta de sumir de vez em quando, eu fico invocado, vai ser mais respeito o tempo deles, quem sou eu para ficar invocado e cobrá-los, vamos ver agora a volta do bonitão mais icônico, um dos mais icônicos, porque fica na disputa, entre ele e o safado, que vocês sabem muito bem que eu estou falando aqui, um safado de moicano e pá e não sei o que lá, e vamos deixar de enrolação e matar logo a saudade do nosso rei Zé Patola, ou não vamos, vamos embora, e ali meus amigos, num lugar totalmente estratégico e seguro, o cabra feio, a vizinhança está tudo cismada papai, tudo cismada, é o bonitão escolheu um rolo de arame farpado, onde morava Zé Farpado antigamente, para fazer a nova toca dele, agora eu vou chamá-lo daquele jeito, vou chamá-lo para dar as caras, para não matar a saudade desse safado, bora meu querido, apareça, olha, está todo mundo já, vamos ver se, oxe, pera aí menino, oxe, não demorou nem dois segundos, quando foi para o menino aparecer, e o bonitão está de volta, vamos ver, estava a cambada toda meu filho, perguntando, chica de Zé Patola, meu irmão, é, o bonitão está retornado, olha lá, se embora pai, se embora, que hoje o vídeo é teu, o vídeo é teu menino, olha lá, se escondendo, vai levar o caju, ele vai voltar para buscar mais, e a vizinhança vai ficar invocada, porque ele não vai deixar ninguém pegar os petisco, e vamos lá, vamos lá, olha, tudo cismado, é, é, meu irmão, se liga aí, vamos ver, já deu um tempinho aqui, já joguei um pedaço de laranja ali, ninguém saiu, vamos ver agora o petisco mestre, vamos, uma maçãzinha fresquita, vamos ver, se o bonitão vai levar esse petisco, vamos ver, vou jogar a granada agora, vai ver, se o choque vai sair, ih, rapaz, lá vai ele, vamos ver, oxê, olha, deu uma cipuada, viu, se imagina, na, na vizinha, olha, cabra safado, rapaz, botando queixão, mal chegou no território, já está invocado, botando queixão em todo mundo, não, oxê, pera aí, menino, faça isso não, vim, pai, mal criado todo, não deixa educação para você, não, o bonitinho, oxê, ele vai pegar a maçã, não, o sinal, cadê a maçã, mano, que eu joguei ali agora, já, sumiu, foi, cadê a maçã, oxê, esses bonitos não perdem tempo não, vim, olha lá, a maçã maior do que ele, vim, mano, ele se escondeu ali, Zé Patola se distraiu com o cajuzinho, vim, e deixou a maçã para ele, agora, eu quero ver como é que ele vai conseguir botar essa maçã dentro da toca, porque, se ficar muito tempo assim exposto, mas, meu amigo, tu sabe que aparece um dono novo, né, esse Zé Patola se irmado, e aí, toma, toma, oxê, olha, oxê, ele está empurrando, empurrando a maçã, pra ver se a maçã entra no buraco primeiro que ele, isso, estratégico, vim, mano, oxê, ele é esperto, ele, tá vendo, porque, geralmente, eles entram primeiro e saem puxando, ele está tentando empurrar primeiro a maçã, não, cuidado não, para tu não ficar entalado, vai tentar do modo tradicional agora, Ih, meu irmão, estou achando que vai dar ruim para tu, viu, se, olha, olha, olha lá, olha lá, oxê, Ih, rapaz, ficou entalado, viu, ficou entalado, guaiamu entalado, ficou, entaladês, oxê, eu quero ver como é que vai fazer agora, menino, olá, 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 o entalado, mano, não é, rapaz, se não fosse esse concreto aí na frente, ele dava para fazer uma filmagem melhor, visto que se eu me levantar, que vai filmar, eles vão se espantar, pera aí, menino, está vendo, oxê, pronto, agora a maçã virou uma tampa, da toca, e agora, meu irmão, pô, que perrengue, mano, a ambição, porque eu joguei a granada para ser patola, só que quem pegou foi a bonita aí, olha, aquela vizinha aqui, levou, quase levou um caldo do rei, já saindo ali para pegar um caju, aproveitando que o bonitão está lá no fundo das suas profundezas da toca, agora ali não, vô, ali, assim, está louco, que o chaparim vai ter que comer essa maçã do lado de fora, pelo menos uma parte, vai ter que partir, não sei o que lá, para ir botando de pedaço em pedaço, porque assim não vai caber, não, nessa sua toca, não, vô, mas não vai de jeito nenhum, meu filho, doé, louco, é, antes que o Zé Patola apareça, vamos, para o bagulho não ficar sinestro, vamos, vai, deixa eu ver aqui, eu vou jogar mais, um cajuzinho, pronto, a bichinha aqui levou o queixão, oxe, ih, meu irmão, oxe, lá vem o bonito de novo, olha, lá vem o louco, um patoludo, oxe, uma mãozada desse bicho aí, meu filho, o quê, só o peso, meu filho, da, da, da pência esquerda desse menino, já, já quebra os cascos, você, é, não tem aqui, desicerta, mãe, mas não tem aqui, desicerta, ele tá até mais azuladinho, meu amiguinho aí, Cauã, Cauã Salles, que me ajudou a identificá-lo, vô, um abraço para você, meu querido, esse cabra tem uma memória fotográfica, eu fiquei em dúvida, meu irmão, me confirme, se é Zé Patola, não sei o que, o cabra sabe fotografar memoricamente, eu botei até um vídeo com ele aqui, que ele veio visitar, aí saiu dizendo, é que, esse aqui é fulano ciclano, não sabe o nome de tudinho, melhor do que eu, se tu é louco, é, olha, pegou um, ficou, ficou cabreira, eu vi se, ela saiu para pegar o caju, aí Zé Patola apareceu, aí ela se afastou, vamos mais, eu não estou satisfeito não, quero ver o bonitão em ação, o bonitão, que apareceu na safra de cajou, pensa no cabra para gostar de cajou, agora, olha, quem vai pegar é Jerusa, o que, vai pensando, aí menino, Zé Patola está velho, mas está ligeiro todo, a junta dele chega tão lubrificada, olha, querendo botar queixão, Zé Patola, olha, olha, invocada, vai para lá, seu misenga, você vem lá da zona norte para perturbar aqui, meu irmão, vai-te embora, desaparece, vai para as profundezas do manto da terra, de novo, invocada, porque Zé Patola cortou, a vez dela pegar o petesco, olha lá, meu filho, foi lá buscar, e botou queixão, mandou ela entrar dentro de casa, ah, meu filho, se o jibã tivesse velho, ia ter sepoada, porque jibã morava aí, jibã, nosso final do jibã, está invocada, se dialogando ali, vai-se embora, desapareça para o lado da zona norte, de novo, seu misera, você vem botar queixão aqui, meu irmão, não sei o que, e ele invocada, ele não, aqui quem manda é o rei, cabra safado, concordo não com essas atitudes, Zé Patola e eu do não, concordo não, mas tudo bem, fazer o que, o rei, é o que manda, lá vai ele, vai se carregar de volta o petesco, isso não vai deixar ninguém se alimentar hoje, a vizinhança, meu irmão, opa ali, eu quero ver quem é que vai perturbá-lo ali, aquela toca, cercada, de um rolo, de arame farpado, o bicho é louco, é louco, o chefe, tu é doido, olha ele invocado, gritando, visse esculhambando, ai miserável, voltou correndo, visse, chegou, chegou o louco, não é possível, não é pro cheiro, pronto, já anoitecendo, já está escurecendo, chegando no finalzinho do vídeo, por hoje, pronto, Zé Patola, parece que deu uma trégua, o que, o que, menino, que ele deu uma trégua, ele vai querer marcar juro, meu filho, ui meu velho, está desafiando o Zé Patola, ui, será, ui meu filho, vá, vá, levam a sepoada, do rei, dá certinho, viu meu velho, é isso aí meus amigos, vou ficando por aqui, vamos, espero que vocês tenham gostado, Gostaram da volta do bonitão, vamos embora, tchau.